No Dia Internacional da Mulher, as moradoras do bairro de Fazenda Coutos, no subúrbio de Salvador, receberam a visita de diversos órgãos públicos. Eles prestaram serviço nas áreas de saúde, justiça e cidadania. Foi possível tirar documentos, prestar queixa na Delegacia da Mulher e no Ministério Público, além de fazer exames de mamografia. Tudo no mesmo lugar e de graça. Estou fazendo agora o exame de graça, sem gastar transporte, no bairro, tudo normal. Sem tumulto nenhum. Beleza. Ajudar muitas pessoas necessitadas na comunidade. Em vez de fazer uma simples festa, estamos fazendo um conjunto de prestações de serviço organizado por várias secretarias e até entidades de fora do governo, como o Ministério Público também, trazendo um pouco de cidadania, aumentando a cidadania. As ações fazem parte do programa Março Mulher, desenvolvido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, com o apoio de diversas secretarias do Estado e das voluntárias sociais da Bahia. A gente quer estimular hoje, com essas mamografias, com esses atendimentos, que a mulher leve essa bandeira do autocuidado, dela se cuidar antes de qualquer coisa, ela tem que cuidar de si, da sua própria saúde. A nossa tarefa, enquanto secretaria, é envolver, sobretudo, o corpo de todo o governo nessa batalha de fazer com que as mulheres estejam cada dia em evidência, para que não tenhamos só um 8 de março, que tenha 8 de março, tenha o mês de março, mas que, sobretudo, todos os dias e todos os meses, todos os anos, seja o Dia da Mulher. Obrigado. Obrigado.